E aí pessoal, beleza? Mais um episódio da Carteira do Milhão, episódio de número 4, onde nós vamos investir R$ 1.000,00 na Bolsa de Valores. Então vamos aqui para a próxima tela. Lembrando assim para todos vocês que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, apenas simulamos uma carteira diversificada de ações. Então vamos agora aqui para a tela. Então esse aqui é o browser. Então nós podemos ver que a Bovespa caiu mais de 3% por causa do vai e vem. Parece que o governo estava querendo lançar o programa Auxílio Brasil, mas assim eles acabaram cancelando de última hora. E isso acabou meio que desagradando os investidores na expectativa para que isso aqui seja aprovado. Então assim, deu uma caída assim legal. Então eu vi que era uma oportunidade de fazer aportes. Tanto é que na verdade era para ter feito assim bem no comecinho do mês, mas as cotações não estavam muito interessantes. Então eu vi assim 3% e falei, opa, então eu acho que já estava na hora de entrar. Então vamos dar uma olhada aqui na notícia. Então o Bovespa caiu mais de 3% com o vai e vem do Auxílio Brasil. Então o dólar ele também subiu. Então para quem vai viajar para fora isso aqui vai complicar um pouco. Então vamos lá, vamos ver aqui. Ignorando. Auxílio Brasil, substituto da Bolsa Família. Mas em menos de 30 minutos eles acabaram cancelando. Adiou esse novo programa. Então deixa eu ver, provavelmente isso aqui acabou derrubando aqui a Bolsa. Então para mim assim foi uma oportunidade para aportar em boas empresas perenes e pagadoras de dividendos. Então aqui tem a notícia falando sobre o que aconteceu com o mercado, que o dólar ele subiu. Nossa, realmente o dólar ele está subindo bastante. Olha que eu estou pensando em viajar para fora mês que vem. Mas vamos ver o que acontece. Aí tem aqui as notícias, depois vocês deem uma olhada nos links. Então vamos mostrar aqui sobre a minha carteira, como é que está atualmente. Então vou aqui agora no site dos meus dividendos. Então, esse aqui é o site dos meus dividendos. Vamos para o Smartfolio e vamos ver como é que está atualmente. É, agora estamos assim com rentabilidade positiva de 5,19%. Então deixa eu dar mais uma atualizada para ver como é que está. Bom, então é realmente isso aqui. Então a gente está com um lucro mais ou menos de 300 reais. Dividendos previstos para esse mês. Entrou 34 centavos de dividendo da Itaúsa. Então vamos ver como é que está a parte de proventos. Como é que está a parte de proventos? Olha só, o mês que vem vai entrar quase 99 reais. Mano, quem é que vai pagar 99 reais? Não, espera um pouco, espera um pouco. Deixa eu ver aqui. Pagamentos novembro de 2021. Quem é que vai pagar? Olha, olha gente. Eu vou ter quase 60 reais da Coppel. Então realmente elétrica ele paga bons dividendos. 24 reais da UIS e quase uns 15 reais previstos da Copasa. Então, já estou começando a receber bons dividendos. Então isso realmente está bem positivo. É a primeira vez do início da carteira que eu recebo 100 reais de dividendo. Então é uma coisa bem positiva. Então, o que mais que eu ia mostrar? Eu acho que é isso, né? E nós vamos fazer aqui o aporte. Então eu coloquei assim 4 empresas que eu vou estar aportando este mês. Que vai ser 250 reais para cada empresa. Aí vocês devem estar se perguntando. Pô, não era para você ficar aportando 500 porque de repente subiu para mil. Porque seriam os 500 que eu aporto mensalmente mais os 500 que eu utilizo para reserva de oportunidade. Então quando a bolsa caiu 3% eu vi que também era uma boa oportunidade para fazer novos aportes. Por isso eu vou fazer 500 que eu faço todos os meses mais os 500 referente à reserva de oportunidade. Então eu sempre recomendo vocês terem essa reserva de oportunidade para aproveitar essas quedas do mercado de ações. Então se chega de delongas, vamos aqui para o site do Status Invest. Então eu vou aqui. A primeira empresa que eu vou fazer o aporte vai ser a Sanepar. Então eu acredito que Sanepar ainda está em um preço interessante. Eu deixo entrar aqui no site do Sanepar. Sanepar, vocês podem ver que os reservatórios assim, aparece assim no site deles. Mano, o reservatório está subindo. Então vocês podem ver que ultimamente tem chovido bastante aqui na região sudeste. E está subindo os reservatórios. Se eu não me engano, até semana passada estava 52%. E hoje já está 58% de todo o reservatório total. Então eu acredito que com essas chuvas que vão vir até fevereiro, março do ano que vem. Meu, isso aqui os reservatórios vão estar cheios. Com isso vai estar aumentando aqui as receitas da empresa. E consequentemente com isso também as cotações e os dividendos. Então eu acredito que, talvez assim, vale a pena vocês darem uma estudada na Sanepar. Então deixa eu dar uma fechada aqui. Então o Sanepar ele fechou hoje com R$ 13,98. Ainda está em um preço até que interessante. Então eu vou fazer aportes. Quem comprou nessa época também fez grandes... Foi assim uma boa oportunidade. Então eu vou fazer os aportes aqui para Sanepar. Então eu deixo aqui abrir minha calculadora. Então calculadora, calculadora. Então são R$ 250,00 dividido por R$ 3,98. Então vai dar R$ 62,00. Eu vou colocar R$ 63,00 ações da Sanepar. Então vamos aqui para o site dos meus dividendos. Deixou oculto aqui. Não, não. Vou deixar. Nova ordem. Sape 4. Quantidade vai ser R$ 63,00 ações. Preço é R$ 3,98. Então R$ 3,98. Salvar. Fechar. Tá? Então isso aqui foi uma empresa que a gente fez o aporte. Eu não vou falar porque todo vídeo assim eu tinha falado. Então depois vocês dêem uma estudada referente aos indicadores. Isso aqui é reforçando mais uma vez que não é nenhuma recomendação de compra. Vale a pena vocês darem uma estudada. Agora a próxima empresa que a gente vai aportar vai ser a... CSMG que também é de saneamento. A Copasa, né? Que eu também vejo que... As empresas de saneamento têm sofrido bastante, né? Esse ano. Por causa da escassez de chuvas, né? Mas eu acho que tá começando a chover. Então eu acredito que até primeiro semestre do ano que vem tem tudo para melhorar. Assim, na minha visão, né? Então eu acho que talvez valha a pena você dar uma estudada nessa empresa. Então a gente vai estar aportando assim. Pago bons... Bons dividendos. Ele está... Né? Mas ó... Esse 22%... Lembrando que isso aqui não é o comum, tá? Isso aqui teve um evento não recorrente. Mas não é normal o Copasa pagar esse dividendo. Se vocês forem ver a média aqui, dividend yield, a média que eles têm pago em torno disso aqui. Então eu acredito que a Copasa pagaria entre 4% a 5% de dividendo, ok? Então não fique assim olhando só para esse 22%, tá? Mas eu vejo que é uma empresa que é barata. Ele está sendo vendido abaixo do valor patrimonial. E depois vocês deem uma estudada também nos outros índices, tá? Então vamos aqui para a minha calculadora. Calculadora, calculadora. A gente tem 250 reais. Dividido por 13,98 vai ser 17, 18 ações da Copasa. Então vamos aqui para o site dos meus dividendos. Nova ordem, CSMG. Vai ser 18 ações. Preço unitário é 13,98. Então 13,98. Então salvar. Ué. Ué. Bom, ele salvou. Beleza. Agora a próxima empresa vai ser setor elétrico, que é a Copel. Então Copel, vocês podem ver que mês que vem vai vir bons dividendos da Copel. Então é uma das empresas que também vale a pena. Ele também está com dividend yield alto, mas não se enganem com esse dividendo alto. Deixa eu fechar aqui a calculadora. Porque teve evento não recorrente também. Se você for ver pelo histórico de dividend yield. Ó, a média que ele tem pago em 7. Eu acredito que 6,5 assim vai ser a média de dividendo pago da Copel, tá? Então não fique assim. Não ficar olhando somente esse 23% aqui. Isso que eles vão pagar assim todos os anos, tá? Então, mas acredito que 5 a 6% assim é um bom dividendo, né? Se vocês forem ver a média da Bovespa é 3%, 3,5 mais ou menos, se eu não me engano, tá? É uma empresa que também está barato. Está sendo vendido abaixo do valor patrimonial. Depois vocês deem uma estudada também em outros indicadores. E se eu não me engano, eu vi assim um noticiário que talvez a Copel... Eu não sei se era Copel. Que talvez eles estão tentando melhorar essa empresa. E talvez acho que o tag long vai ser para 100%. Então é uma boa notícia. O que é tag long? Então vocês podem ver aqui. Tag long é uma proteção legal concedida aos acionistas ordinários minoritários em operação de venda do controle da sociedade. Ou seja, se a empresa for vendida, né? Para alguém, né? Você só vai receber 80% do capital que você investiu, entendeu? Então isso aqui é mais ou menos tag long, tá bom? Tem empresas que não tem tag long, né? Por exemplo, a Isacetep, que é o TRPL4. Mas tem esses riscos, entendeu? Então é uma coisa que também vale a pena você também dar uma estudada. Tag long, free flow, tem essas coisas, tá bom? Então eu vou fazer aqui o aporte. Deixa eu abrir aqui a minha calculadora. R$ 250,00 dividido por R$ 5,84. Então vai ser 42, 43 ações da Coppel, né? Então vamos aqui para 7 dos meus dividendos. CPL3. Quantidade vai ser 43 ações. Preços unitários 5,84. Então 5,84. Salvar. E a outra empresa que eu também vejo que está com umas cotações até que interessantes é a ASB3. Então, por que a cotação está caindo bastante? Porque eles fizeram novas emissões de ações para poder financiar investimentos que eles vão fazer. Então isso acabou meio que diluindo a quantidade de ações. Então isso acabou derrubando assim um pouco a cotação da empresa, se eu não me engano, tá? Mas eu acredito que também é uma boa empresa, né? Por exemplo, se eu não me engano... É como se fosse o Tiet, mais ou menos. Por exemplo, ó. 11,85 dividido por 5. É como se antigamente o Tiet estava sendo o Tiet 3 ou o Tiet 4, né? Que ele estaria sendo vendido por 2,37, o que é uma cotação até que baixa. Mas é lógico que tem esse lance de... De emissões de novas ações, né? Que acaba realmente derrubando aqui a participação da empresa. Mas eu acho que para médio a longo prazo, é uma empresa assim até que interessante para vocês... Pensarem, né? A médio a longo prazo, né? Uma coisa assim que, ó... PVP dele assim até que é um pouco elevado. Isso é uma das coisas assim que eu... Que eu sempre ficava com o pé atrás. Mas eu acredito que assim é uma empresa que vale a pena vocês darem uma estudada. Não vai aparecer histórico porque ele trocou o ticker, né? Então, se vocês quiserem ver o histórico, vocês podem entrar pelo Tiet 11, Tiet 11. Né? Que é o antigo ticker, tá? Então, depois vocês dêem uma estudada assim nos indicadores, tá? Mas eu acredito que vale a pena você dar uma estudada e eu vou estar aportando ações aqui dessa empresa. Então, deixa eu abrir aqui a nossa calculadora. Vai ser R$250, dividido por R$11,85 vai dar 21 ações da AESB3, né? Então, vamos aqui para o site dos meus dividendos. Nova ordem, AESB3. Quantidade, 21 ações. Preço, R$11,85. Então, será que dá para comprar mais um? Não, não dá não. E salvar. E fechar. Então, nós aportamos R$1.000,00. Deixou atualizar. E aí, ele caiu porque ele atualizou, né? De acordo com o novo aporte. Deixa eu atualizar mais uma vez. Então, agora nós estamos com o custo de aquisição de R$6.777,91, né? Patrimônio atual, né? Atualizando aqui as cotações. Tá? R$6.919,20, tá? Então, é isso. Eu mostrei assim, eu aproveitei essa queda que nós tivemos hoje, né? Para poder aportar em boas empresas, né? De quatro setores que eu acredito perenes, né? Que são saneamento, bancos, bancos seguros, elétrica e telecomunicações, tá? Então, a gente está seguindo firme e forte na estratégia do Barsi, que é o maior bilionário da Bolsa Brasileira, tá? Então, espero que vocês gostem do vídeo dessas informações. Aguardem os próximos episódios que serão feitos no mês que vem. Então, valeu e falows!